Bora rapaziada, vamos voltar com a rocada aqui Nós estávamos tirando o leite dessas novinhas bravas Essas novinhas estão amansando ainda Vamos botar a bezerrada para passar na água ali Primeiro aqui, primeiro aqui Essa rocada aqui não está amansando ainda Cacatueira Ô riqueza, graças a Deus Botando as novinhas para a roça Bezerrinho passa nadando Essas novinhas estão em lactação e amansando É a primeira cria Gostar da água parada no meio São com os cascos quentos ou com o cedo Graças a Deus Riquezona O nordestino quando ele tem água Quando tem inverno É a riqueza Isso aqui quando está cheio Ele mesmo sem ser em época de enxurrada Ele fica mais cheio Ele fica por aqui assim Ele ainda aumenta aí Quase um metro d'água aí ainda Ele já baixou muito A gente já está no meio do ano né Aí aqui tem um cacimbão Poço Amazona que o Luciano fez Antigamente a casa dele era abastecida Daí desse poço Quando secava isso aqui tudo Aí tinha uma bomba aí Botar a raga para casa Aí hoje é novo No poço artesiano Hoje é diferente Agora bom aqui sabe o que é É quando o rio está cheio Ficava subindo nesse pé de engazeira aqui Sobe nesse pé de engazeira E pula lá de cima Dentro d'água E o Luciano é Luciano é quando Quando está na época da chuva aqui Que não passa carro lá na Na estrada central lá Aí ele chega aqui Cedo antes do sol sair Aí só vê o grito dele Gritando para a rapaziada também Ela tira logo a camisa E entra dentro d'água Já sai nadando Já chega lá na ribeira Do outro lado do rio Todo moiado Cedo Isso é cedo viu Aí Sempre quando o rio está cheio Aqui é uma alegria para nós Assim É Encruzar Com Feira do pessoal É Algumas pessoas que às vezes Não tem condições de Passar no rio sozinha A gente vai ajudar a encruzar o rio O leite Aí o leite da fazenda aqui Que é do outro lado do rio Uma vez eu fiz Eu fiz uma ideia aqui Que eu não quero mais fazer E nem eu aconselho Ninguém fazer O rio estava cheio aqui O nado De um canto a outro no rio Aí quem passa E como é que passa E agora para passar E o carro do leite Esperando lá do outro lado Aí eu vou Marro uma corda No pé 70 litros de leite Marrado no pé E pulei dentro d'água Eu digo Joga o barro dentro d'água Que eu já pulei Com uma corda bem comprida Uma corda de uns De uns 20 metros Eu acho Uns 20 metros Aí eu não aconselho Ninguém fazer não Mais na cintura Mais na cintura Ou pega com a mão aqui E sai nadando com a outra Aí eu inventei De marrado no pé Porque você tem Quatro nadadeiras Você tem os dois pés E as mãos Para nadar Aí eu com o leite Marrado no pé Fiquei nadando Só com o pé e com a mão E eu quase não saio fora Eu me apertei Para sair fora Aí eu não aconselho Muita gente Fazer isso aí não Quando você for passar água Num rio Num lago Qualquer coisa Que precisar de puxar Com a corda Mais na cintura Mais no pé não Que apertar Aí Luciano Quando veio eu Com o balde d'água Inclusando Com o balde de leite Inclusando na água Aí pulou Luciano Daniel Dedé Tiago Amorim Renato A rapaziada Pulou tudo dentro d'água Para ir me dando uma cobertura Mas de qualquer maneira Eu estava com a perna amarrada E não foi muito bom não Aí isso é as aventuras Que a gente se depara aqui No sertão velho Na época do inverno Agora Aí assim Só que para nós É uma alegria Quando o rio está cheio Não é Dizer assim Eita agora Empatou da gente passar Vai ter dificuldade Para passar para o outro lado Para nós É a maior riqueza Aqui na época do inverno Tem um peixinho E o bom Que nós pegamos o peixe Uma panela Frevendo do lado de fora Um aperitivozinho Um camarãozinho Um apituzinho Aí tudo dá certo No final dá certo E sempre assim Quando a gente não pode Estar trabalhando Que é o inverno O dia todinho Está chovendo o dia todinho Aí se junta Os vizinhos aqui Luciano Rei Sempre vem da cidade De custódia para cá Para a fazenda dele aqui Aí nós se reúne tudo Num canto só E fica ali Tomando uma cana Comendo um peixe assado Nadando Cantando Não é Luciano Graças a Deus Dá certo Rapaziada Agradecer aí Sempre a Deus Por tudo na vida da gente Graças a Deus Sempre vem dando certo A gente Estamos no caminho certo Agradecer a vocês aí Por estar aí Inscrito aí no nosso canal Estar curtindo Nossos vídeos Estamos juntos Misturados Vem Deus e Pernataba É nóis Vem Deus e Pernataba Vem Deus e Pernataba O que é isso?